Olha aí pessoal, a chuva encheu o poço, ó Agora aqui tá fundo, aqui tá cheio, cheio de lavado mesmo Olha, como é que tá aí Isso ali eu tirei de dentro, ó Os meninos acho que jogaram Se escalei aí, quando for mais tarde eu venho aqui tirar, né Tá chovendo ainda aqui Tô com o celular aqui, mas tá debaixo do chapéu Taro vaiando, grosso ainda, viu Isso ali foi a entradazinha que eu fiz lá, aí derramou muita água Olha como tá cheio aí Eu vim aqui pegar um Uma coleta de freideiro pra meu primo, pra fazer um serviço Olha aí, casinha do Taipa Tá tudo cheio de lama aqui Eu passar aqui não dá pra Olha pessoal Eita, tem que dar uma ajeitada bem aqui Tá pra aqui ainda Maravilha, olha E olha tudo moeado Tá pingando água Olha Eu não posso, não Tô doidinho pra poder fazer meu serviço aqui, ó Pra não fazer o aterro, pessoal Aí essa água não entra pra ali, ó Que lá na frente não entra Nem ali de lado, ó, não entra na casa Desce toda a água, ó De jeito que tá aqui eu vou fazer Que fazer de cimento de lado Olha aí, ó É só um vidinho pra mostrar pra vocês Como foi que amanheceu aqui Tá chuva, né Abri aqui Olha, tudo sequinho aqui E aqui foram os meninos que botaram ontem O menininho, aquele miudinho Pequeninho Pegar aqui uma linha, né Uma linha A linha de predeiro Que é a linha de predeiro Que é pra meu primo E a culé de predeiro também Vamos lá Vamos caçar Caçar aqui pra esse narracho, né Vai aqui, ó A culé e o... Só não o plumo O plumo Tem o plumo, não Mas, pessoal É como eu falei pra vocês Eu faço nesse vicinho também De predeiro Eu não sou um predeiro profissional Como é o meu amigo Nascimento Construção de Serra Talhada Cuida do nascimento Olha o poço aí, menino Na piscina como não tá Os meninos vêm Querem tomar banho dentro Mas tá sujo Não pode Vamos lá Tia essa bem limpinha, né Era uma maravilha, ó Tudo cheio d'água Esses coqueiros agora não crescem Se ele não quiser, né Eu vou vir plantar uns negócios aqui Mais tarde, né Ô, que maravilha, menino Oxa, o bumbi cresceu De um dia pra outro, ó Tá bom ele arrancar Esses matos com as mãos Deu uma limpadinha ontem aqui Vocês Estão vendo aí Estão vendo aí A maravilha A maravilha Agora é só vídeo de chuva, menino Só vídeo de chuva Que maravilha Que maravilha Aqui na frente do meu terreno Como é A gente não cansa de fazer vídeo, não Uma maravilha dessa, né Gente É, tem que mostrar, né Olha Olha Que maravilha de vídeo Que coisa boa A lagoa cheia d'água A fartura d'água aqui Essa moto aqui é do meu primo Do predeiro Me emprestou pra me vir aqui Pra me vir aqui Pegar Um dos pés A água desce toda pra ali Valeu meu povo E aí E aí E aí